Música Olá meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira de adoração eucarística da misericórdia, da paz do Senhor, celebramos o dia de São Joaquim Santana, os pais da Virgem Maria, o dia também hoje dos avós. Queremos parabenizar o vovô e a vovó. Parabéns pelo seu dia. E meditamos a palavra de Deus, que cura, que salva e que liberta. Do Evangelho segundo Mateus, Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, haveréis de olhar sem nada ver, Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, Para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, Deus e nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça De darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus. Fazei que pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os nossos avós, A bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa.